Agora 11 minutos para 7 da noite Um trágico acidente, você já ouviu a coordenação do SAMU aqui Entrevista ao vivo no programa, viu um vídeo rápido Logo depois do acidente, gravado para esse programa O acidente ocorreu em Pedra Branca Lá esteve Marcos Couto, coloque no ar O acidente grave que vitimou as 5 pessoas Ocorreu no quilômetro 76 da BR-101 Aqui no município de Maruim Era por volta das 16 horas Quando este veículo descia sentido Aracaju E o táxi, lotação, saía de Aracaju com destino a apropriar O condutor do veículo, lotação, José Admir dos Santos Ao perceber que haveria um choque frontal Tentou desviar, entrando nesse canteiro E vindo parar exatamente ali Depois de ser atingido na lateral Com o impacto, as 5 pessoas não resistiram E vieram a óbito Esse carro aqui tinha me ultrapassado ali em cima O táxi me ultrapassou ali em cima Aí ele foi ultrapassar outro carro Foi quando eu de frente com ela Você vinha bem atrás? Vinha, ele tinha acabado me ultrapassado Não tinha 10 minutos que ele tinha me ultrapassado não O erro do lotação? Foi o taxista O rapaz aqui não teve nem tempo de frear Ele só recebeu a pancada Aí ele saiu, eu parei a carreta pra socorrer ele Ele saiu atordoado perguntando se tinha vindo Mas eu já tinha ido lá olhar Aí eu deixei ele no carro Não, não vá pra lá não que você vai entrar de choque Aí ele foi pro hospital e eu pedi pra uma pessoa minha ir lá Tomar conta dele que ele não é daqui, ele é de feira Aí já acionei a família dele e já tá vindo Ele tava vindo de onde? Ele tava vindo de... Ele é vereador, é... Ele é vereador da cidade dele Lá na próxima feira Aí ele vinha descendo? Ele vinha subindo, no sentido Aracaju E o táxi ia sentido pra frear Aí quem fez o erro foi o taxista Impacto violento, né? Foi Esse carro voou O lotação? Pode ver que não tem marca no chão, ele voou pra ali O impacto foi tão forte que ele voou O rapaz aqui não teve nem chance nem de frear O impacto foi tão violento Que uma das rodas traseiras do veículo lotação Foi desprendida Ao chegar nessa pista duplicada, inacabada Após o trabalho técnico da Polícia Rodoveira Federal E dos técnicos local de crime Os corpos foram recolhidos para o IML Com imagens de Miro Ribeiro Apoio de Alain McLaren Marcos Couto Direto de Maruim Para o Cidade Alerta Sergipe Gilmar Cinco pessoas morreram E, assim que eu acho, que vai ser mais feliz E aí